Música 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 Então, agora o meu produto, você pode me levaria aqui, você pode me ajudar a dar a minha mão para mim, esse produto que agora vou fazer um unboxing, também vou fazer um review de detalhe, você quer isso ou não, você quer queira para a build-qualidade, design, tudo isso, hoje vamos começar a dar a dar o vídeo que está aqui, e isso aqui vai fazer um vídeo decapital, esse produto que você vai te dar a primeira vez, você pode mostrar um unboxing, eu vou mostrar um pouco de novo e aí e aí de novo de novo de novo no 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 isso que mas eu não sei se você está é o bolinha de esse tipo ela está muito simples então você tem que o problema não existe então eu estou a abrir quando nós estávamos primeiro eu estou a abdico então esse eu não sei aqui fala nesse momento os quais vamos falar agora vamos falar o o o mais o Eu quero ser o produto para comer. Quando eu escolho o seu colore, você pode escolher a color. Então, já pessoalmente, sabe que vocês encontram aqui, pois eu quero comer isso aqui. Então, você conseguiu a brandir com quase o brinco. Você pode comer algo que você quer que você queria comprar? Então, eu vou mostrar aí, no livro da descrição, o a gente que eu vou ouvir e agora vou ouvir a gente que eu escuto eu vou ouvir é então eu 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 o vídeo eu acho que você gostou do vídeo para um like mas que você gostou do que você gostou do da descrição do link é link para que clique aqui é isso que você gostou do que você gostou do